Será que a cirurgia íntima pode ser feita em menores de 18 anos? Meu nome é Thalia Maia, sou ginecologista em Brasília e eu vou estar esclarecendo sobre esse ponto muito comum na internet. A recomendação para a realização de cirurgias estéticas é que realmente esses procedimentos sejam feitos após os 18 anos. É claro que a gente consegue entender muito bem isso se a gente compara com a prótese. Então se a menina tem uma mama pequena e ela deseja colocar uma prótese, a gente vai evitar de fazer um procedimento desse tipo. Agora, se a menina tem dor nas costas, por exemplo, se ela tem dor quanto do peso da mama, a gente consegue entender melhor ela fazer esse tipo de procedimento. Então, de primeira, a resposta vai ser não. A gente não vai realizar a cirurgia íntima em menores. Porém, para todos os casos, a gente vai ter exceção. Então existem sim alguns casos em que a gente acaba operando essas adolescentes. Então como é que isso funciona? Eu vou explicar isso direitinho a vocês. A genitália feminina vai completar a maturação após o período da menstruação. Então ali por volta de 14, 15 anos, é que a gente vai conseguir perceber exatamente qual área vai estar mais escurecida, qual área que vai estar exteriorizando, qual área ainda vai ter um crescimento. Então antes desse período, dificilmente a gente vai realizar qualquer tipo de procedimento. Até para que o resultado longo prazo continue bom. Então nesse período a gente realmente evita de operar. Porém, tem meninas que realmente tem uma hipertrofia de pequenos lábios muito grande. Então elas chegam com a queixa. Não tem nada a ver com relação sexual. Muitas vezes elas nem estão pensando em iniciar atividade sexual. Mas elas vêm com a queixa de ficar um bolo no biquíni. Elas evitam frequentar piscina. Evitam fazer depilação com o profissional. Porque realmente elas têm muita vergonha. Então eu já tive casos aqui de meninas que passam a não querer trocar de roupa na frente da mãe. Ou evitam se expor em relação até à família que teria intimidade. E aí quando o familiar vai conversar, ela fala Não, é porque eu tenho uma pele que fica pra fora. Ou eu tenho esse incômodo, é muito feio, fica pra fora. Então assim, independente do julgamento em relação à genitalia, gente. Independente da questão estética. Independente de você realmente concordar com essa cirurgia. Existem pessoas que realmente têm um impacto de qualidade de vida muito grande por conta dessa estrutura. Então algumas meninas têm dor sim na hora de colocar uma calça mais apertada. Na hora de colocar um ajuste. Ou elas passam por situações constrangedoras. Porque realmente os adolescentes brincam e zoam por conta do aspecto da anatomia. Que mesmo de roupa já dá pra notar. Então pra esses casos, eles são a recessão. Eu explico, eu reforço que realmente isso não é uma coisa tão comum. Mas realmente existem algumas meninas adolescentes que a gente acaba fazendo o procedimento sim. Nesses casos, como é que funciona essa dinâmica? A menina vem. Geralmente vem junto com a mãe. Já aconteceu de vir com a mãe, com a avó junto na consulta. A gente esclarece sobre a diversidade de anatomia. Então a gente mostra que existem vários formatos de vulva. Pra que justamente ela consiga ter um empoderamento. Pra que ela consiga entender a vulva dela como uma parte e respeite. Só que ainda assim algumas meninas mantêm esse desconforto. E realmente querem fazer o procedimento. Então a gente orienta os pais. Orienta sobre o pré, sobre os cuidados de pós-operatório. E a gente solicita também uma avaliação do psicólogo. Por quê? Porque existem alguns transtornos que podem estar fazendo com que a menina interprete o corpo dela de forma diferente. Como os transtornos desmórficos corporais. Então a gente precisa de um relatório do psicólogo mostrando que realmente a menina não tem nenhum distúrbio emocional. Nenhum distúrbio psicológico que impacte essa decisão da cirurgia. Se ela realmente estiver liberada pra isso, a gente pode estar realizando esse procedimento. Eu destaco que essas meninas adolescentes, elas têm uma sensibilidade maior à dor. Então é muito bom, muito importante ter esse cuidado. Tanto no procedimento, quanto na orientação do pós-operatório. Pra que elas realmente fiquem tranquilas em relação ao procedimento. Na minha experiência, as pacientes que eu operei, que tinham menos de 18 anos, que realmente tinham hipertrofia. Eu optei por fazer no centro cirúrgico com elas sedadas. Porque justamente por uma questão de maturidade, de entender o que está sendo feito. Eu julguei que o grau de ansiedade pra fazer no consultório seria muito alto. E eu poderia precisar interromper o procedimento. Então pra esses casos, eu costumo dar prioridade pra fazer no hospital. Mas isso é uma opinião minha, não é uma regra. Outra pergunta frequente dos pais e avós que costumam acompanhar essas meninas na consulta. É por que o formato é daquele jeito. Então em alguns casos, apesar do estímulo ser realmente genético, a mãe não tem ou a avó não tem anatomia daquela maneira. E às vezes os familiares vêm muito assustados. Então, gente, precisa respirar pra realmente o problema pra essa adolescente não virar ainda maior. Então você que é mãe, você que é avó ou pai, que tem uma filha com anatomia do pequeno lado um pouco mais externa. Mas pra fora, muito cuidado em como você vai comunicar pra essa menina. Porque pode ser que simplesmente a sua anatomia seja um pouco mais delicada. E aí dependendo da forma que você lida com essa menina, você vai estar fazendo com que ela queira fazer uma cirurgia. E que na verdade ela não teria indicação de fazer. Então a gente precisa realmente reforçar que durante a adolescência a gente vai fazer em casos que realmente tenham uma disfunção. E aí, bom, por que é dessa maneira? São questões genéticas e biológicas. Então cada um tem um formato de nariz, cada um tem um formato de lábio. E assim acontece também com os pequenos lábios, o grande lábio, o capuz do clitose, toda a anatomia da ruba. É isso meninas, eu falei pra vocês sobre a cirurgia íntima em adolescente. Que é um procedimento que realmente a gente vai evitar de fazer. Mas que em alguns casos, sem dúvida, vai trazer uma melhora de qualidade de vida importante pra essas meninas. É um procedimento de exceção, mas ele quando acontece, ele traz uma satisfação muito grande, muitas vezes, pra menina e pros pais que participam daquela angústia. Eu espero ter sido clara nesse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui pra mim nos comentários e eu vou estar respondendo. E é isso, até o próximo vídeo. Beijinhos!